Fala galera, aqui é o Bucky, espero que... Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky E no vídeo de hoje galera, finalmente eu vou mostrar para vocês Onde e como assistir o filme da quarta temporada de Demon Slayer Com o arco do treinamento dos Hashiras Galera, eu já assisti o filme e está excelente E lembrando que a classificação do filme é de 16 anos para cima Beleza? Mas para vocês entenderem toda essa história Eu peço galera, por favor, fique até o final do vídeo E desde já, deixe seu like e se inscreva no canal do Bucky Nessa tropa de você que ainda não é inscrito A minha meta para esse mês de fevereiro é bater 50 mil inscritos E nesse vídeo é bater aí 100 likes e 5 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês E não esquecendo dos comentários que é 50 comentários Então comenta para mim qual é o seu Hashira favorito Um dos dois, vocês comentam aí Falando todas as coisas galera, bora começar Bom galera, só para vocês entenderem basicamente sobre o filme Ele faz na verdade um resumo das temporadas anteriores E depois aparece aí o último episódio do arco aí da Vila dos Ferreiros E depois inicia o arco do treinamento dos Hashiras Mas na verdade não é algo canônico, mas é canônico Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre o filme E depois aí, dessa parte canônica e não canônica Começa a ter o arco do treinamento dos Hashiras O que tem no mangá, o que é oficial Porque até hoje em Demon Slayer Tivemos duas cenas aí que não foi oficial A primeira que seria aí do arco do treinamento infinito Aquele primeiro episódio Com que eu juro o Rengoku antes de entrar no trem E agora antes da reunião dos Hashiras Porque após a Vila dos Ferreiros Nós temos a reunião dos Hashiras no mangá Mas no filme não foi isso Foi algo aí particularmente uma missão de Sanemi Yobanai e Guru E muitas pessoas estão me perguntando Onde assistir esse filme Bom galera, eu tenho duas questões aí para vocês Tem galera, um site chamado Anime Fire No caso eles postaram recentemente No dia de hoje E no caso já foi retirado Mas geralmente eles postam e retiram Acredito que deve ser por conta dos direitos autorais Mas galera, eu consegui aí um drive para todos vocês Mas o que acontece Eu não posso colocar aqui no YouTube Por conta também de direitos autorais Mas tenho umas opções para vocês entenderem melhor Eu tenho galera, três grupos no WhatsApp Oficial do canal do Buck Que eu posso estar disponibilizando para vocês Então quem já é inscrito no canal Já está recebendo esse drive Já agora, já Adiantando aí vocês que não são inscritos E também vocês que não estão no grupo do WhatsApp Então a primeira coisa que vocês tem que fazer É se inscrever no canal Ativar o sininho Entrar no grupo do WhatsApp E pedir lá É o drive E eu já peço para vocês correrem Porque esse drive tem um tempo limitado Então se vocês querem ver o filme É só entrar aí no grupo do WhatsApp E lembrando também Eu tenho o meu Instagram pessoal E o meu Instagram do canal Que está também tudo na descrição Então se lotarem os grupos do WhatsApp Vai ter que esperar um novo vídeo fazer Para estar disponibilizando para vocês esse drive E falando aí, resumindo o filme galera Na verdade, resumindo a série Vamos ter agora Basicamente, não foi uma data revelada Oficial Mas eu acredito que lá para o segundo semestre Teremos aí a série Do arco do treinamento dos Hashiras Aí um episódio por semana Beleza galera Então, o vídeo foi muito complicado Para estar fazendo Para estar trazendo esse conteúdo para vocês Lembrando galera Que eu sempre trago novidades Sobre Demon Slayer E o mundo dos animes Então é importantíssima a inscrição E ativação do sininho de todos vocês Eu peço até desculpa Pela demora de postagem de vídeo Porque eu estou reformulando Várias coisas para trazer novos conteúdos Para mudar o estilo do canal E fazer as novidades para vocês Que já são inscritos Para vocês Que estão em recorrentes Aqui no canal Bom, eu sou o Buck E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera E tchau, tchau